Mande Aiv Haiei e Aiv Mezoni, aquele que dá vida e dá sustento. Tem uma senhora, uma avessana, uma mulher relativamente jovem no Canadá. Ela perdeu o marido bem cedo e ficou com uma criança pequena para cuidar. O marido era o provedor da casa, ele que trazia o sustento, ele que trabalhava. Ela era dona de casa. Ela estava de luto, os parentes vêm visitar. Enfim, o costume judaico são sete dias. E os parentes sentam depois do terceiro, quarto dia, sabe como é que é? O pai já pergunta, o irmão, como é que você vai se manter agora? Como é que você vai se sustentar? Ela respondia, I have a man. Eu tenho um homem. I have a man, em inglês. Eu tenho um homem. Achava estranho? Morreu um antio ontem, já arrumou outro. Deixa acabar o luto primeiro? Como assim? Acharam que ela estava um pouquinho abalada? Outro dia perguntaram de novo, como é que você vai se sustentar? Como é que você vai se manter? I have a man. Eu tenho um man. Eu tenho um homem. Eu tenho um homem. Depois de três dias, o pai perguntou, minha filha, olha, para com isso. Eu sei que você não arrumou ninguém. O que você está falando que você tem um homem? Que você tem um man. Eu tenho um man. Aquele que dá vida, man, era mãe. E aí, pessoal, ele também vai dar o sustento. Se a gente te deu vida, a gente vai te dar o sustento também. Tem uma história do Balsentra, não vou contar agora, um pouquinho comprida. Mas ele conseguiu 60 anos de vida para uma criança que ia morrer. Negociou lá em cima mais 60 anos de vida. Perguntaram para ele se foi difícil. O mais difícil foi negociar também o casamento e o dinheiro para mais 60 anos. Mas aquele que dá vida, ele dá sustento. Não falta. Como é que está escrito? A gente fala na reza. Está no nosso Sidur Bneinor. Botei a rete e a derra. O masbi a le qual caer e a tzor. Que a chama, ele abre as mãos e lhe dá para todo mundo fartura. Fartura, gente. Não falta para ninguém. Como a gente fala na liturgia judaica. Uno ten lechem le kol basah. Que ele dá pão para toda a carne. Ele dá sustento para toda a carne. Quem está vivo tem sustento. Assim funciona. Aquilo que você precisa, necessidades básicas, vai chegar. Não precisa se preocupar. Está escrito na Mishnah, final do tratado de Kiddushin, o seguinte. Eu nunca vi na minha vida um Tzvi, desculpa, um Tzvi Kayatz. Nunca vi um veado, uma gazela entregadora de delivery, fazendo trabalho de motoboy. Hoje é motoboy. Se realmente podia usar a gazela, com aquilo em moto, mais rápido dos animais e tal. E ele falou, Rabistino Benelazaro. Eu nunca vi uma gazela entregadora, carteira. Eu nunca vi um leão carregador. Eu nunca vi uma raposa comerciante. Por quê? Gazela é rápida, podia fazer trabalho de entrega. Motoboy, tac, 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 tac. Mas não, não trabalha. O leão é forte, podia ser carregador. Também não carrega, não trabalha. Depois tem a raposa. A raposa é esperta. Podia ser comerciante. O comerciante gosta de enganar. A raposa é esperta também. Podia ser comerciante, falando dos comentaristas. Mas ele nunca viu. E mesmo assim, eles têm sustento no trabalho. Não falta nada para eles. Não falta nada. Eles estão lá, estão comendo, estão vivendo, estão sobrevivendo. Tem comida para todo mundo. E, ok, pergunto o Rabistino Benelazaro. Eu que sou feito ao semblante divino, por que que às vezes falta um pouquinho? Ele responde, porque eu perverti meus atos e eu atrasei meu pagamento. Não porque eu não trabalho. Eu trabalho, enfim. Deus dá comida para todo mundo. A gente precisa fazer somente o que eu crie o utensílio, o trabalho, para receber essa bênção. A gente tem. Está garantido. Não vai faltar. Ok? Você pode dormir tranquilo, porque aquilo que você precisa, tem.